Música Depois da Série B, agora vamos para a Série A, primeira divisão, isso mesmo Entre Jaec e Ferroviário, vamos ver como é que tá a empolgação da galera Vamos lá bicho, ô louco meu Música A meia pipa sobe, meia pipa sobe Animação, animação aí Animação? O que é essa animação toda aí? Ô Jaec jogando moleque O Jaec? É O Jaec é o representante do Jardim de Alá? É lógico, ué A maior torcida do Jardim de Alá tá 0 a 0, mas Jaec tá pra lá, ó Tá quase Você acha que o Jaec vai empurrar as bolas pra dentro? As bolas eu não sei, mas o negócio Não, tem que ter gol, não é? É Gol? Mas você não gosta das bolas, né? Você gosta do Jardim? A pipa do macarrão não sobe mais A pipa do macarrão não sobe mais É do macarrão A pipa do macarrão não sobe mais Fala Palmeirense Bota essa mulher aqui pra não cantar a música até ela Vai lá, vai lá Vai lá, 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 vai lá Tem mulher que não tem feito, tem mulher que é feituda Tem mulher que não tem muda, tem mulher que é bonduda Você acha que o Jaé que vai ganhar de quanto aí? É 1x0 Só 1x0? Tem um jogador lá que falou isso também 1x0 porque o jogo tá muito disputado Ah, tá verdade, mas tá passando de jogo de compadre, né? Mas sempre foi Sempre jogo de compadre, é triste Seu Madruga tá querendo não aparecer Fala seu Madruga Fala seu Madruga Não É belê É nós na fita, nós na fita Você acha que o Jaé que vai ganhar de quanto aí na sua opinião? Vai lá 6x0 tá bom 6x0? 6x0 tá bom Ah, lá no meio do zero Tá bom Pra vocês lá No meio do zero tá bom, então vamos lá então Quero entrar no meio de vocês aqui? Ou você quer ficar no meio? Ficar no meio E aí? A expectativa do jogo aí? É que ser um jogo bom, né? Todas as duas equipes vem pra jogar bola Meus dois assistentes também são bons assistentes E a gente espera que vai ser uma boa partida Os bichos seguram bem no pau da bandeira? Não, isso pega é legal Pega é legal Pega é legal Eu percebi que a expectativa do jogo hoje é boa É boa, boa Graças a Deus vai levar a partida e tocar bem Vai levar a partida também Sucesso Depois da segunda divisão Quase não tô conseguindo chegar aqui na primeira Tô cansado, viu? Tô cansado Mas vamos tentar Somos brasileiros, desistimos A gente já tá rapidão Olha o que que faltou aí no time O que que foi? Você acha que tá faltando mais pegada no time? Mais pegada, mais chutar pro gol Que o pessoal não chutaram, né? Mas, se Deus quiser agora Vai dar tudo certo agora no segundo tempo Aí o pessoal vai chutar pro gol E vai sair o gol A gente viu que o jogo tava sendo um jogo de cumpade, né? É, parecendo um jogo de cumpade com o Mário, né? Tem que dar uma lá na afirmada mais aí, né? Tem, tem Uma travada, né? Tem, tem sim Uma entrada, né? Tem, tem Meter a bola pra dentro Tem, tem Tem que perdoar o time adversário não, né? Não Quem é que foi? Aqui não, ó Por que que você tá revoltado aí? Eu tô revoltado aqui com o Ferrovera Tá dando uma hora aí pro Jaé, ó Nós não vamos ser vistos de novo, não, ó Nós não põe pra arrebentar a boca do balão igual o Fluminense Só se os caras tem que pegar forte, hein? Tem que pegar ligeiro E arrebentando, ó O Jaé que tá com nada Tá com nada Tá com nada Tá com nada Ganhou aí das últimas vezes Porque deram mole, ó Tem que ir por arrochar O Jaé que tá igual o Fluminense? Não Ele não tá igual o Fluminenseão Porque agora nós estamos na primeira divisão Tá na primeira, né? Estamos na primeira E o ano que vem não vai ter moleza Vocês gostam de estar na frente pro segundo e terceiro ficar atrás, né? Isso Beleza, viu? Alega, alega Eita, meu Deus Daqui a pouco a gente vai abrir o pra cá Depois da pelada, fica todo pelado? Depende da situação Se tiver mulher pra nós Você acha que tá faltando pegada aí do time? Não, pegada tá tendo Você acha que agora com o segundo tempo Agora vem com tudo? Vou com tudo pra cima de tu Vou pegar firme na bola Vou pegar Agradecer a torcida aí E a equipe também de vocês aí Que tá dando uma força aí na final aí Obrigado A sua barriguinha é muito sexy É Valeu Romilson que não pode ficar de fora da entrevista, né Romilson? Não posso não Nas finais, hein? Você que sempre cuida do campo aí Tem cuidado da graminha aí? Sempre nós estamos aí pra ajudar o pessoal aí, né? Do esporte Sou esportivo, né? Tô aí pra ajudar O que que foi que não foi lá no campo, lá no Cascalhão? Não, lá tá a reforma Lá só em 2010 que vai ser Ah, só em 2010? É No campeonato Daqui uns dias, né? É, no campeonato que vem Que vai ser Vai abrir lá o campo E aí, Romilson? Afinal, o que você achou aí do pessoal? E tá jogando bem? Jogaram bem? Jogou bem É, jogou muito bem o time aí Os dois times tá jogando Foi bom as partidas Só foram os outros times? Não, agora vai vir Quem mais? Foi o Viara e Só foram os outros times? Não, valeu, valeu, valeu Deixa eu mandar um beijo pra vocês Essa galera aqui merece tudo Merece tudo Merece tudo com todo o apoio Que vocês estão nos prestigiando Com certeza Vai querer que você desce um beijinho Na nossa Furete, vai lá O beijo da morte Não, na boca não Não, na boca não Não Até que enfim, né? Encerrou Graças a Deus O Jair que é campeão Em cima do Ferroviário Agora, nesse exato momento Tá sendo entregue as premiações Da terceira divisão Da segunda e da primeira Jajá vocês vão ver Essa cobertura A galera animada O time aqui do Queiroz Que foi vencedor Depois de muita longa chuva aqui Eles morrendo de frio E aí saiu a decisão Daqui a pouco você chegar em casa Daqui a pouco vai ver o pessoal segurando o troféu Agora vai falar pra gente que você que tá em casa Vai falar quem ficou em terceiro e segundo E primeiro, vai lá O campeão da terceira divisão foi o Flamengo O Flamengo da terceira divisão Da segunda? Da segunda agora Da segunda divisão o campeão foi o Rosinha da Queiroz O Queiroz, a gente chama de Rosinha Devido ao Everaldo, a galera aí, todo mundo amigo A intimidade Primeira divisão, o campeão aí Sagrou os campeões, o Jaec Da primeira divisão da Copa Garibaldi Tudo bem, você que tá em casa Tá acompanhando quem for os campeões Da terceira, da segunda e da primeira divisão Essa é a galera que tá esperando Tá na expectativa de receber os troféus As medalhas Você que tá em casa, estamos fazendo a cobertura de tudo Vamos lá No ano que vem nós estamos na primeira É o seguinte Um, dois, três Esse merece, esse merece Esse merece, Mauro Rio de Mauro Esse que vem pela frente Tô muito emocionado? Muito, bastante Segurando essa bola ainda pra cima, né? Verdade É, parabenizar primeiro Essa equipe toda aqui Que tá no gramado E feliz Natal e o próspero novo a todos os esportistas E a todos os pessoas que estão descobertos Valeu, secretário Obrigado E aqui, finalizando mais um, né? Uma matéria Eu e o nosso amor, o Guito Vem cá, o Guito Vem cá, vem cá, o Guito Acabando, né, Gui? Acabou, né? Ai, acabou Que pena Vi tantas pernas grossas Tantos homens malhados Mas acabou Gente, obrigado Ficamos por aqui Até a próxima, né, Gui? Com certeza Tchau, tchau Você quer que eu fico aqui pra quê, amor? Opa, meu amigo! Um pouco, Guito Tchau, galera! Tchau!